Se você vai prestar o concurso do MPMG para o cargo de oficial, no momento da inscrição você vai ter que escolher para qual comarca você quer concorrer. E essa decisão é extremamente importante porque pode determinar se você vai ou não ser nomeado nesse concurso. Mas como escolher a melhor comarca? É o que você vai descobrir nesse vídeo em que eu vou falar 5 critérios que você precisa levar em conta na hora de tomar essa decisão. Mas antes eu te peço, já clica aí no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa, beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E hoje eu vou começar em Direto ao Ponto, sem enrolação, já vou falar para você os 5 critérios que você deve levar em consideração para escolher a melhor comarca no concurso MPMG. E o primeiro critério é quantidade de vagas imediatas. É o seguinte, se você escolher uma comarca que tem vagas lá no edital, você tem uma grande vantagem, que é o seguinte, se você for aprovado dentro das vagas, ainda que seja apenas uma, você garante a sua nomeação. Aí você vai ficar tranquilo, sossegado, só esperando os caras se chamarem para trabalhar. Agora, se você escolher uma comarca que tem apenas cadastro de reserva, que não tem nenhuma vaga no edital, aí você vai ter que ficar rezando para aparecer alguma vaga aí durante o prazo de validade desse concurso, que é curtinho, tá? Validade de apenas um ano e prorrogável por mais um. Então durante esses dois anos aí, que é o prazo máximo de validade, você vai ter que ficar realmente torcendo para surgir alguma vaga aí decorrente de exoneração, aposentadoria, falecimento, enfim. Você vai ficar dependendo disso, de alguém sair, para você conseguir entrar. E aí você corre um risco grande de acabar morrendo na praia. E depois de tanto esforço, você vai lá e fica sem a vaga. Ainda que você seja aprovado aí em uma boa colocação, corre o risco de você não ser nomeado. Por isso, para evitar que isso aconteça, é preferível que você escolha uma comarca que tenha vagas imediatas no edital. Segundo critério é o tamanho da comarca. É o seguinte, quanto maior uma comarca, maior a estrutura do MPNG, maior a quantidade de servidores e de serviço, maior a necessidade de pessoal. E aí, consequentemente, você aumenta as suas chances aí de surgirem novas vagas durante o prazo de validade do concurso e você ser nomeado. Porque, pensa comigo, se uma comarca é gigante, tem lá uma porrada de servidores, há uma probabilidade maior que durante o prazo de validade do concurso, alguns desses servidores saiam lá dessa comarca, seja por remoção, aposentadoria, exoneração, falecimento, enfim. Por algum motivo, algum servidor ou mais de um saia dessa comarca, e aí eles vão lá e podem chamar da lista de aprovados do concurso. E você pode ser nomeado. Então, maior a comarca, maior também a probabilidade de surgirem novas vagas durante o prazo de validade do concurso. Por outro lado, se você escolhe lá uma comarca pequenininha, que tem pouquíssimos servidores, a probabilidade de surgirem várias vagas aí durante o prazo de validade do concurso é muito pequena. Por isso, prefira aí comarcas maiores. Terceiro critério é o histórico de nomeações. Na hora de escolher uma comarca, eu recomendo que você vá lá no concurso anterior do MPNG e olhe quantos aprovados que foram nomeados aí pra essa cidade. Porque esse número é um indicativo, tá, da quantidade de nomeações que também podem ocorrer no concurso atual. Quer um exemplo? Você vai lá, Guilherme, eu quero escolher Betim. Beleza. Vai lá no concurso anterior e vê quantos aprovados que foram nomeados pra Betim. E aí você vai ter uma referência, um indicativo da quantidade aí, média de nomeações que podem ocorrer também nesse concurso que está em andamento. Mas, Guilherme, como é que eu vou saber, meu filho, quantos que foram nomeados lá no concurso anterior? Você é doido? Eu cheio de coisa aqui pra estudar, vou perder tempo pesquisando isso? Não, você não vai ter que perder tempo com nada, não vai precisar pesquisar nada. Porque eu já fiz essa pesquisa pra você, já deixei esses números aqui, ó, mastigados em um PDF. Eu vou deixar o link desse PDF aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você clica nesse link, acessa esse PDF e você vai ver lá quantos nomeados que foram aí pra cada comarca no concurso anterior. Quarto critério é a proximidade de casa. Eu recomendo que na hora da escolha você leve em conta a questão também de ficar perto da família, ficar perto dos amigos, ficar próximo da sua casa. Porque você vai lá na empolgação, escolhe uma comarca longe pra caramba de onde você vive hoje, com seus amigos, com sua família, e vai lá todo na empolgação. Eu não tô nem aí, eu vou aí pra qualquer lugar, eu quero a minha vaga, a minha estabilidade, meu salário, meus benefícios, qualidade de vida, enfim, eu encaro qualquer desafio. E aí você vai lá, começa a trabalhar longe pra caramba. No começo realmente tudo é festa, você fica sossegado, tranquilo, daqui a pouco eu volto pra casa mesmo, consigo uma remoção, tô de boa aqui nessa cidade. Só que aí o tempo começa a passar, tá, tá, eu sei, é, tô demorando pra voltar, hein. Tempão que eu não vejo meus amigos, tempão que eu não vejo minha família. Pra ir lá visitar eles é caro pra caramba, perco um dia de viagem, aí gasto uma grana. Ai, 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 meu Deus, será que vai demorar essa remoção? Ó, o tempo vai passando, nada de você conseguir remoção pra voltar pra casa, e aí aquilo vai virando um beijo, vai virando um sofrimento. Você tem dinheiro, você tem salário, mas não pode curtir, não pode aproveitar com as pessoas que você gosta. E você vai se tornando um servidor frustrado no cargo. Pra evitar que isso aconteça, isso realmente acontece, eu conheço vários colegas que toparam ir pra longe hoje, são servidores frustrados, porque tem tudo, tem dinheiro, tem benefício, tem estabilidade, mas não tem o principal, que é poder usufruir de tudo isso perto das pessoas que você gosta, perto dos amigos, perto da família, isso realmente pesa muito. Então, pra evitar que isso aconteça, escolha sim uma comarca que cumpra esses critérios anteriores que eu falei, mas que preferência que seja também próxima da sua casa, se não tiver vaga na sua cidade, por exemplo, se a escola é mais próxima, mas leva essa questão de ficar perto da família, dos amigos também em consideração. Quinto critério é a concorrência. Vamos lá, se você, assim como eu, não liga muito pra concorrência, não tá preocupado com os outros, você vai lá, faz o seu melhor e seja o que Deus quiser, beleza, não precisa preocupar com essa questão da concorrência. Agora, se você tem medo da concorrência, é recomendável que você, obviamente, não escolha aquelas comarcas que serão as mais concorridas, que terão aí centenas de candidatos escutando uma vaga ali, aquela briga ponta a ponta, aquela loucura, então é recomendável que você evite essas cidades que serão aí muito concorridas. Mas, Guilherme, como é que eu fico sabendo, meu filho, na hora da inscrição, quais comarcas que serão as mais concorridas, quais que serão as menos concorridas? Tá de sacanagem comigo, Guilherme? Onde que eu vou achar esse número? É o seguinte, não tem como adivinhar o futuro, infelizmente. Mas, o que você pode fazer hoje é acessar uma enquete que eu criei lá no meu blog. Essa enquete tem a seguinte pergunta. Qual comarca você vai escolher no concurso MPMG 2022? E lá tem a lista com todas as comarcas. E aí, os candidatos estão entrando lá nessa enquete e estão votando em qual comarca que eles pretendem escolher lá no momento da inscrição. Então, você pode acessar essa enquete, você vai lá e clica em ver resultados, que você vai saber quais são as comarcas mais e menos votadas até o momento. E esse número é um indicativo da possível concorrência real aí que teremos nesse concurso. Então, vai lá, acessa essa enquete e confere aí quais são as mais e menos votadas até o momento. E também é importante que você participe com o seu voto e compartilhe também essa enquete aí com outros candidatos que você conhece que vão prestar o concurso do MPMG. Afinal, quanto mais votos a gente tiver, mais preciso vai ser o resultado. Porra, Guilherme! Fala logo! Quando que eu acesso essa enquete? É só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, corre lá, acessa a enquete, participa com o seu voto, hein? E também confere lá os resultados parciais até o momento. Pronto! Você já sabe quais são os cinco critérios que você precisa levar em conta na hora de escolher uma comarca. E agora eu quero te falar o seguinte, seja qual for a sua escolha, você vai precisar fazer uma preparação de alto nível para superar seus concorrentes e garantir sua vaga. Afinal, você não vai conseguir passar em um concurso tão concorrido estudando qualquer cursinho, qualquer material que você encontra por aí, não. Para chegar lá, você vai realmente precisar estudar pelos melhores cursinhos que são campeões aí de aprovação em concurso dessa área. Mas, Guilherme, você não está entendendo a minha situação? Eu não estou com grana sobrando para investir nesses cursinhos aí, não? Esses cursinhos são caros, esses cursinhos de qualidade? Relaxa, que eu vou te ajudar nisso, tá? É o seguinte, eu disponibilizei em uma página os maiores cupons de desconto que estão disponíveis nos melhores cursos preparatórios para o concurso do MPMG, tá? Então, com esses cupons, você vai sim conseguir fazer uma preparação de qualidade e ainda vai economizar algumas centenas de reais até, a depender do curso aí que você vai escolher, beleza? E como que você faz para ter acesso a esses cupons, a essa página? É só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai lá, clica nesse link, confere os cupons que estão disponíveis hoje e não deixe de utilizá-los imediatamente, porque todos eles são válidos por prazo limitado e podem ser cancelados pelos cursinhos a qualquer momento sem aviso prévio. Então, corre lá, pega o seu cupom agora mesmo e começa aí hoje a fazer uma preparação de qualidade que vai te deixar mais perto da aprovação no MPMG. E eu vou ficando por aqui e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, eu peço que você também me ajude. Para fazer isso, você só precisa clicar no joinha, deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima!